Eu posso ver nos seus olhos verdes, eu posso olhar dentro dos seus olhos verdes e ver o seu passado, seu presente e o seu futuro. Eu posso ver nos seus olhos. 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 Eu posso ver nos seus olhos verdes, eu vejo a sua solidão no interior de Minas. Você tinha medo de ser uma mulher e não havia quem pudesse lhe ajudar, porque o seu pai vivia brigando com a sua mãe. Eu vejo o seu pai gritando com a sua mãe. Olha, eu não quero saber mais dessa mulherzinha aqui dentro de casa. Eu não criei filho pra ser motivo de chacota na cidade. E eu? Como vão me olhar na rua como o pai de uma mulherzinha? Ou esse menino leva jeito ou ele não fica mais aqui dentro de casa? Mas a culpa não é dele. É uma coisa que aconteceu e a gente precisa ter paciência pra saber o que é. Ele também tá muito assustado. O que ele precisa agora é do nosso apoio. Ele precisa de uma boa surra. Só uma boa surra pra ele parar com essa bobagem. Não é bobagem. A gente precisa descobrir o que é. Então manda ele no médico. Num psiquiatra, o diabo que for. Não pode continuar acontecendo isso. O João, meu irmão, tá enlouquecendo por causa dele. Disse, inclusive, se tiver oportunidade, vai mandar matar ele lá. Como? Mas isso só se for por cima do meu cadáver. Que ninguém, ninguém vai encostar num fio de cabelo do nosso filho. Isso eu te juro. E você buscava se consolar, ouvindo histórias sobre o grande Heleno de Freitas. O demônio louco dos nossos estádios brasileiros, que também era chamado de Gilda. Quem me conhecia agora não conhece mais. Afinal, são tantos nomes pra ler nos jornais, fotos e anúncios de política nem sei. E ninguém consegue se lembrar eternamente de um showman. Mas aconteceu várias vezes, e aconteceria outras tantas. Você passou a usar uns óculos escuros, porque com ele você se controlava. E assim, somente se transformava em mulher quando quisesse. Era simples pra você. Bastava tirar os óculos escuros e sorrir. SONTA MERLIN MORROW Que estás no céu, como estrela, glória e pêbada dos aflitos. O que pecasteis, todos os pecados. É verdade que você sentia, às vezes, um quase incurável sentimento de culpa por estar vivo quando seu irmão e seus amigos, quando seu irmão e seus amigos estavam mortos. É certo também que, em determinada fase, você usava uma agulha enfiada do lado de dentro da gola do paletó. E quando estava alegre, furava o dedo da mão esquerda até brotar uma flor de sangue. Era, mais que uma penitência pelo pecado de estar vivo, uma homenagem a seus mortos. Não preciso da violência Não preciso de armas e fogo Sua vida não era mesmo fácil, não é, senhor? Sua vida não era mesmo? 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 Tchau.